E eu fiz a troca do gulete grátis e a pergunta é Ele é bom ou lixo? Vale a pena ou não pegar o gulete? Bom, eu sem upar o homem, ele simplesmente fez isso aqui Mostrando tudo o que ele tem de bom Forte, com bom drible, com boa condução e também com bom chute É um bom resumo do que o homem é Mas calma que piora Comemora aí, vai guletão, coisa linda A velocidade dele também tá boa E um detalhe, que eu nem upei a cartinha pra testar Imagina ele upado então, o que vai aprontar? Vai guletão, mais uma vez, camisa 12, é o camisa 12 Ah, faltou falar do passe, né? Quer passe com o guletão? Ele tem também, tá bom? Olha o passe do homem aí, assistência perfeita pro tio rei E eu senti falta de dar um super chute com ele Então por que não agora? Toma aí, sabugo rapaz Se a pergunta é vale a pena ou não pegar ele? A resposta é óbvio que vale